Oi, esta é Fauzi Academia, vai falar sobre hemoglobina. A hemoglobina, é a molécula de proteína em células vermelhas do sangue, que transporta o oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo, e retorna o dióxido de carbono dos tecidos de volta para os pulmões. A hemoglobina é composta de quatro cadeias de moléculas de proteína globulina, que estão ligados entre si. O adulto normal molécula de hemoglobina contém Hbg, duas cadeias alfa-globulina, e duas cadeias beta-globulina. Cada cadeia contém globulina, uma estrutura central importante, chamado a molécula Rm, incorporado no interior da molécula de Rm e ferro. Isso é vital no transporte de oxigênio e dióxido de carbono no sangue. Uma animação de um ciclo de células vermelhas do sangue humano normal, no sistema circulatório. Esta animação ocorre em tempo real, 20 segundos de ciclo, e mostra a célula vermelha do sangue deformar à medida que entra capilares, bem como alterar a cor enquanto se alterna em estados de oxigenação ao longo do sistema circulatório. Um teste de hemoglobina mede a quantidade de hemoglobina no sangue. Você pode ter um teste de hemoglobina, por diversas razões, para verificar sua saúde geral, e para o rastreio de uma variedade de distúrbios, tais como a anemia, para diagnosticar uma condição médica, se você está experimentando fraqueza ou falta de ar, para monitorar uma condição médica, após diagnosticado com anemia ou policitemia vera. A escala normal para a hemoglobina é, para os homens, 13,5 a 17,5 gramas por decilitro, para as mulheres, 12,0 a 15,5 gramas por decilitro. Se um teste de hemoglobina revela, que o seu nível de hemoglobina é inferior ao normal, significa que você tem um sangue vermelho ou anemia baixa contagem de células. A anemia pode ter muitas causas diferentes, incluindo deficiências de vitaminas, sangramento e doenças crônicas. Se um teste de hemoglobina mostra um nível superior ao normal, existem várias causas possíveis. A policitemia vera a doença do sangue, vivendo em uma altitude elevada, fumar, desidratação, queimaduras e vômitos. Espero que esta informação seja útil. Obrigado por assistir Fauzi Academia. Por favor, como, inscrever-se, compartilhar este vídeo e visita, nosso site, FauziAcademia.com